Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, que como sempre, como vocês conseguem ver pelo logo na tela, é patrocinado, auxiliado com a colaboração e apoio aqui da Warren. Então, sempre super positivo, para lembrar, como sempre, aqui embaixo o link da Warren na descrição do vídeo, justamente para a gente poder ter acesso lá, de modo que quando faz aqui o clique pelo canal, para abertura de conta por aí, vai dar uma moral para o canal, então é sempre super positivo. Eles com Home Broker, é todo esse serviço ali de operação via celular ou Home Broker, super fácil de fazer, eu fiz a inscrição, abertura de conta lá em 40, 50 segundos, 30 segundos, alguma coisa muito rápida, se não lembra exatamente qual foi o tempo. Fundo temático para games, que é uma parte que eu vejo como muito interessante, uma forma de se expor ao setor, contra o aumento cambial, que tira aquele risco cambial, que a gente tem geralmente investimentos fora do país, a gente tem NVIDIA, a antiga Activision, que agora é comprada pela Microsoft, então vários ativos ali vinculados ao dólar. De qualquer forma, continuamos sem nenhum movimento, dado esse momento de volatilidade, os ativos que estão indo bem, estacionados ali, os ativos que aparecem aqui como descontados, dando uma derretida, eu vejo como muito pânico, sem qualquer sentido, mas de qualquer forma, a gente tem uma situação de ativos com desconto considerável. O que eu vejo como mais interessante nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 6 de maio, lembrando sempre as análises também na descrição, depois do link ali da Warren, seriam os mesmos ativos, seriam os mesmos ativos da semana passada. A gente teve ali algum derretimento, alguma estabilidade neles, mas de qualquer forma, não teve nenhuma edição de nenhuma retirada. Ultrapar, com a queda recente, volta pra cá, voltou semana passada e agora novamente. A operação com movimentos ali de melhoria, de evolução na operação da Ipiranga e de fortalecimento das operações que já tem lá dentro, ultragás, ultracargo, e por aí vai. A venda dos ativos mais recentes, tanto a Oxiteno quanto a Extra Farma, possibilitando ali investimentos mais fortes para justamente consertar, arrumar a cozinha, o que nos dá uma possibilidade de melhoria considerável na operação, que torna o preço injustificável. Klabin, ativo bem posicionado em embalagens sustentáveis, mais uma máquina de papel sendo construída, a gente viu na análise, se não me engano, essa semana, com a construção já em 34%, 35%, alguma coisa assim da máquina. A máquina antiga, desculpa, a primeira máquina do pomador é ScraftLiner, em ramp-up, ou seja, em evolução da capacidade produtiva, com o operacional financeiro muito positivo. A modalmais, o preço com a queda vinculada às ações da XP, que teve um resultado que caiu mal para o mercado, de qualquer forma eu não vejo sentido para essa queda agressiva, nem nos ativos, nem nos papéis da modal que vinha cair há bastante tempo, nem no da XP que também vem cair há bastante tempo. Está o ativo muito alinhado, especialmente com o apoio da XP que passa a ser controladora. Vale lembrar que a gente ainda não tem definição no que tange a substituição das ações da modalmais por ações da XP, isso ainda depende de um voto dos acionistas. Então, a ideia de sair assumindo o que serão ações da XP eu acho um pouco perigosa. Moble, a operação alinhada com a tese, ampliando o FIG tal como colocado durante o IPO, eles são bem dinâmicos, eles conseguem aprender com o que vai acontecendo. Então, os experimentos feitos em marketing para aquisição de cliente, como comentado na análise do trimestre passado, sendo feitos sempre com o casamento do que eles recebem de feedback da operação, os resultados logísticos indo bem positivamente, a pressão inflacionária não justifica a precificação, assim como não justifica na Guararapes, extremamente descontado, descasado da evolução da operação, mesmo se a gente considerar a transformação digital, que foi custosa, e mesmo considerando pressões inflacionárias, acho que a gente já deve ter um resultado bem positivo. A gente viu, por exemplo, a Renner respondendo bem positivamente no resultado divulgado recentemente, não vejo por que isso aqui não aconteceria também com a Guararapes. Dado o retorno da economia presencial, que também favorece o Burger King, que tem uma tese muito alinhada, tivemos um setback, uma questão com relação ao Whopper-Costela, não acho que é grave aquilo ali, acho que a questão do Senado querendo chamar eles é muito mais um bafafá para poder auxiliar em período eleitoral do que propriamente algo relevante aqui. A princípio, eles tinham sido transparentes com aquilo, eu entendo toda a questão de que chamar de Costela não é a melhor ideia, dado que é paleta suína, de qualquer forma o nome do sanduíche foi alterado, eu não acho que aquilo ali afeta de forma significativa a tese. Temos aí justamente a continuidade da economia presencial, que favorece bastante a operação, que já vinha melhorando consideravelmente nos resultados anteriores. A mega, a ômega energia, com a tese extremamente vinculada ao setor de energia sustentável, que é bem positivo, a operação vem muito bem, estável, com redução, melhoria na alavancagem, especialmente depois da fusão com a ômega desenvolvimento, o desconto no preço zero justificado, assim como o Ocean Packed, que é uma operação que vem muito bem no operacional financeiro, o prejuízo completamente contábil causado por depreciação, só tem um pouquinho de noção de contabilidade e operacional que a gente entende que aquilo ali não é propriamente um problema. Fortes investimentos e operacional financeiro positivo, resultado do trimestre muito bom, estou aguardando ansiosamente o próximo, mas a tese continua muito alinhada, justamente agora entrando no foco de geração de valor operacionista, que deve ser bem positivo para a gente. A Multilaser, com preço também extremamente descontado, a operação muito bem alinhada, com uma expansão do portfólio de produtos contínua, o que é bem positivo, deixa ela menos exposta a um ou outro setor, um ou outro produto. O resultado trimestral veio pressionado, porém não é nada que justifique a queda contínua que a gente tem há muito tempo já no preço da ação, acho que tem um potencial violento de médio e longo prazo. A log vinculada justamente à entrega de last mile com galpões logísticos modulares, o que favorece a participação de vários clientes no mesmo galpão, a adaptabilidade daqueles galpões torna a operação bem dinâmica, bem com preço descasado do potencial que ela tem vinculada a esse setor. Esse trimestre especificamente com o resultado mais estável, de qualquer forma, o crescimento ainda muito agressivo, todos os galpões que estão para ser entregues em 2022 já locados 100%, desculpa, já locados os que estão entregues, os que estão para ser entregues 85% locados, e já temos aí locação para galpões que só vão ser entregues em 2023. Isso dá uma sinalização da demanda forte com relação ao ativo, com relação aos ativos da empresa. A Neo Grid, com derretida também, descabida, aliás, o clima de pânico está causando um derretimento descabido em vários ativos, várias narrativas sendo vendidas, de que vai ter grupamento de ação com a empresa que tem ação mais barata, ou que vai ter oferta pública para fechar a capital, tudo muito sem fundamentação, mas é uma possibilidade. A derretida aqui sem justificativa, a tese alinhada com cadeia de suprimento, o supply chain muito positiva, muito vinculada a algo bem relevante, especialmente agora que a gente teve o tempo e a urgência de prestar atenção nisso durante a pandemia, mais do que isso, o novo CEO querendo depurar e focar mais nas partes da operação que geram mais valor, e menos aquele spread to ten, aquele de atacar em todos os fronts ao mesmo tempo e não conseguir atacar de forma tão efetiva em todas elas, de modo a justamente focar no que de fato interessa para a operação. Eu vejo como positivo, alonga a tese de investimento, mas muito interessante. Fleury, analisado o resultado recentemente, o resultado veio positivo desse trimestre, mais casado ali com o que a gente tinha, mais como natural da operação, análise está no canal, não vejo qualquer racional para o derretimento, a operação tem feito justamente um movimento contínuo, agora na semana com a compra da sarra, justamente para poder ampliar a parte de infusão de medicamentos e pequenos procedimentos médicos, vejo como muito positiva a operação, está indo em uma direção, obviamente investimento muitas vezes não responde diretamente na hora, mas como eles estão comprando investimentos, comprando ali operações que já vêm gerando EBITDA, aquilo ali não causa todo aquele custo de alavancagem sem ter um retorno de EBITDA, o que é bem positivo e favorece esse andamento sem muito problema. A Melny, com preço extremamente descontado, o setor de construção civil em geral abatido ali, com novamente venda de uma narrativa que até agora não se realizou para os ativos do portfólio e para outros ativos que não estão no portfólio, a ideia de que o juros mais alto vai causar o derretimento desse tipo de ativo, causando preço, as operações continuam muito positivas, Melny com pressões descontadas, a Cirela também não justificável nos preços atuais, assim como a MRV, que tem ali uma operação diversificada, acho que vale lembrar, como sempre aqui, que o mercado que fala tanto, na época que a MRV comprou a HS, foi feito um bafafá de que ia ser negativo e hoje em dia a gente vê a HS, a operação da MRV, nos Estados Unidos, sendo um pedaço bem positivo da operação, então assim, se história serve de alguma coisa é para demonstrar que fala-se bastante besteira com o megafone, então a narrativa não me incomoda propriamente, vejo as três como muito positivas e descontadas, via o preço completamente descasado da realidade, tranquilo, tranquilíssimo, com o andamento da operação, especialmente com os motores de crescimento, a parte logística de fulfillment para terceiros e toda a parte de melhoria nas entregas, além da parte financeira através do banco, e a operação vem evoluindo muito forte, acho que cada vez mais vai ter ali não só a participação de varejo, mas a participação de estar ali na entranha da logística de varejo nacional, como a gente vê agora, por exemplo, com o fechamento da parceria de fulfillment com a Mallory, que é de Home Appliance ali, então bem positivo. Por último, uma que não está no portfólio, mas estamos avaliando, já está com a análise no canal, se não me engano, a Odondoprev, que vem com uma operação bem positiva, estável, reloginho como sempre, e o preço deu uma derretida, volta a reforçar, casado com esse pânico todo do mercado, que tem a estabilidade emocional, o equivalente a de um rato pegando fogo, banhado a gasolina, no meio de um incêndio, então precisando, como sempre, link da Warren aqui embaixo, quando clica pelo canal, é sempre mais positivo, mostra aí que está funcionando essa parceria, então acaba auxiliando a gente, que visa justamente não cobrar do pequeno investidor, mas justamente ter esse tipo de apoio, da Warren, que está aqui, nossa primeira parceria super positiva, abertura de conta, homebroker novo, fundo de games, com travamento cambial, parece besteira, super relevante, a gente viu nesse derretimento do dólar, e dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa, opera como melhor detalhe, um grande beijo a todo mundo, amanhã temos a live, às 8 da noite, até às 10 da noite, duas horas direto, de eu blá 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 falando, e tirando dúvida, aqui no canal, valeu galera, beijão!